Música Olá, duas pessoas ficaram feridas em um acidente na avenida Conselheiro Júlio Zarpe por volta de uma e meia da manhã desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são uma adolescente de 16 anos e uma mulher de 28 que estavam dentro de um carro que capotou na avenida. As duas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Raul Sertã. Até já!